E aí eu vou contar a Gênesis Catrumana. Por favor. Eu tenho que ficar de pé nessa Gênesis? Não, pode ficar assim mesmo. A Gênesis Catrumana é segundo os textos de Jalba Costa e Ucho Ribeiro, Sobrindácio Ribeiro. E eu fiz uma apanhada e saí misturando tudo pra fazer isso. No princípio, era só um ermo. Um breu. E diz que Deus falou, Alumei estranho aí, ô! Aí diz que fez o dia. E Deus falou, vixi, que trem bonito. Vou fazer mais. E aí Deus criou os pés de umbu, os pés de piqui, os pés de panã, os pés de seriguela. Criou a sussuarana, o tiú, a paca, o tatu. Criou a cascavel, a jaracususunidou, a jararaca. E quando tava aquele trem andando por aí, Deus falou, eu vou criar o homem e a mulher. E criou Adão e Eva. Quando ele criou, E Adão e Eva viviam no paraíso que tem bonito, Deus chamou os dois um dia e falou, ó! Pode mexer em tudo aqui. Menos naquele pé de piqui. A jararaca escutou. Passou uma semana, chamou Eva e falou, Tome esse piqui aqui, ó! Dá Adão pra ruer. Adão foi ruer o piqui. E quando ele ruer o piqui, O céu fechou. E a espada de Miguel Arcanjo Envermehou. E Adão e Eva foram expulsos do paraíso Junto com a cobra. E os dois andando, E a cobra atrás fazendo aquele rastro. E Deus bateu o olho naquele rastro e falou, Enche esse rastro d'água. E o rastro encheu. Quando encheu, Deus falou, Bota o nome de São Francisco. Olha! E na beira de São Francisco, Em Morrinhos, Onde hoje é Matias Cardoso, Nasceu um povo Que recebeu toda a influência Da África, Da Europa, Através do Rio de São Francisco, Naquele montinho ali, Naquele morrinho, Que a cultura entrou tudo por ali. E o povo que morava ali, Corajoso, Trabalhador, Só andava a cavalo, Porque não tinha estrada. Tudo a cavalo, Pra cá, pra lá, Pra cá, pra cá, Onde é que vai e tal. E um francês chegou naquela época, Ficou olhando aquele povo Andando a cavalo, Pra lá, Pra cá, Pra cá, E falou, Eles andam tudo de catrimane, Por causa das quatro patas do cavalo. E por isso, Com o passar do tempo, O povo nosso Virou catrumane. Por causa do catrumane Do, 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 Do francês. Né? Salva de palmas, Para Tino Gomes. Hoje eu sei o que é catrumane.